Olá amiguinhos, tudo bem? Olha só, sou o professor Carrieri e a gente vai trabalhar o assunto fontes de energia. Antes de começar a falar de fonte de energia, dá uma curtida aí no nosso canal, bota para seguir o canal, assim que tiver vídeo novo, assim que tiver novas aulas para você incrementar os seus estudos, você vai ser avisado, beleza? Vamos falar de fonte de energia então. O que é fonte de energia? Fonte de energia é toda a matéria utilizada para gerar trabalho ou movimento. Nesse caso, a fonte de energia pode ser de dois tipos, ela pode ser direta ou indireta. Por exemplo, um barco à vela que utiliza energia, que utiliza o vento para se deslocar. O vento sopra na vela e gera movimento, fonte primária. Agora, se esse vento movimentar uma turbina eólica que vai transformar esse movimento em energia cinética e posteriormente transformar isso em energia elétrica, a gente está falando de energia secundária, certo? Bom, olha lá, para falar então de fonte de energia, a gente vai falar de matriz energética. O que é a matriz energética de um país? A matriz energética de um país é o conjunto de recursos energéticos utilizados por esse país. Sempre que a gente falar de matriz de alguma coisa, a melhor opção é a diversificação. Nesse caso, diversificar as fontes de energia. Por exemplo, você não fica dependente única e exclusivamente de uma fonte. O Brasil utiliza a fonte hidrelétrica, a gente vai ver mais tarde. Mas utiliza prioritariamente essa fonte e não tem outras alternativas a ela. As alternativas são muito poucas. Isso gera um problema quando você tiver, por exemplo, o escasseamento de água. Quando você tiver a estiagem, certo? Então, diversificar a fonte, diversificar a matriz energética e o conjunto de fontes faz com que você consiga desenvolver melhor uma nação, melhor um território, ok? Bom, vamos começar a classificar as fontes de energia. Quando você começa a classificar as fontes de energia, você pode classificar como renovável ou não renovável. Então, a gente está classificando de acordo com o grau de renovabilidade. Por exemplo, as fontes renováveis são aquelas que podem ser renovadas. Ou seja, se acabar o recurso, eu consigo fazer o recurso de novo. Que nem o nosso coleguinha Pikachu. Acabou a energia do Pikachu, daqui a algum tempinho, se ele comer um pouco de feijão, arroz, batata, ele fica com mais energia e volta da choque. Aqui a gente vai trazer, por exemplo, os reais, obviamente. Cana, por exemplo. Acabou o canavial, faz o quê? Quanta mais canavial. E aí você consegue renovar a fonte, ok? Agora, as não renováveis são aquelas que a gente não consegue refazer a fonte em caso de encerramento dessa fonte. Por exemplo, o petróleo. O petróleo, ele é potencialmente renovável. Daqui a alguns milhões de anos, a gente vai ter novas fontes de petróleo. Mas nós não vamos estar aqui para ver essas fontes de petróleo e para utilizar essas fontes de petróleo. Quando eu falo nós, eu estou falando espécie humana, certo? Então, renovável aquela que eu posso renovar o recurso, não renovável aquela que eu não posso renovar o recurso. Bom, também posso classificar as fontes de energia como sendo tradicionais ou alternativas. Cuidado, nem sempre a fonte alternativa é renovável. Normalmente ela é, mas nem sempre. As fontes tradicionais são aquelas que já têm muito uso, ou seja, já são bastante utilizadas e as pesquisas já foram também bastante feitas. Por exemplo, o petróleo. O petróleo é uma fonte de energia tradicional. A energia hidrelétrica, que é renovável, certo? Mas já é bastante utilizada e já tiveram muitas pesquisas sobre ela. Tradicional. Fontes alternativas são aquelas que ainda carecem de o quê? Carecem de pesquisas e são um pouco difundidas. Um exemplo bem fácil de entender. A questão dos painéis solares. Você, por exemplo, pode ter um painel solar na sua casa. Para que você usa essa fonte de energia? Você usa, por exemplo, para esquentar água. Você usa, por exemplo, para gerar energia no chuveiro. Ok? Agora, você não consegue usar para a casa inteira. Por quê? Porque você precisaria de muitos painéis fotovoltaicos para captar luz solar suficiente para manter uma casa inteira, por exemplo. Ou mesmo uma cidade inteira. Então, precisa de novas pesquisas que popularizem essa fonte de energia e que reduzam, por exemplo, a necessidade de painéis para que você possa usar em larga escala. Certo? E o Brasil? Como é que o Brasil fica em relação a essas fontes de energia? A matriz energética brasileira, ela é prioritariamente hidrelétrica. Quer dizer que a maior parte das fontes de energia que nós utilizamos vem da força da água. A água passa por uma barragem, movimenta uma turbina, gera energia cinética que vai ser transformada por um transformador em energia elétrica. O Brasil tem o terceiro maior potencial hidrelétrico do mundo. Cuidado! Quando você falar de potencial, você pode falar de dois tipos de potencial. O potencial instalado e o potencial não instalado. Nesse caso, o Brasil tem o terceiro maior potencial do mundo, geral, mas 70% desse potencial é não instalado. A gente não utiliza todas as áreas que poderiam ser utilizadas para geração de energia hidrelétrica. Em parte, porque uma boa parcela dessas áreas se encontram em locais onde você não tem grande processo de urbanização. Então você teria que transmitir energia por lugares muito distantes. Por exemplo, da Amazônia para a região sudeste. Ok? Bom, isso é um problema. Por que isso é um problema? Ter a matriz focada só na fonte de energia hidrelétrica. É só olhar as contas de luz nos últimos dois anos. Como a gente vem enfrentando o problema de estiagem em algumas regiões do Brasil, há o encarecimento da fonte de energia. Porque o governo brasileiro vai ter que captar energia, as distribuidoras vão ter que captar energia em outras fontes. No caso, a termoelétrica é mais cara. Por isso, o esquema das bandeiras na conta de luz. Certo? Quando tem estiagem, a bandeira sobe para a vermelha, a conta de luz encarece, porque não estão conseguindo captar energia hidrelétrica. Carvão. O carvão do Brasil vai estar localizado principalmente na região sul. É um carvão que perde muito calor porque ele gera muita cinza e, portanto, acaba não sendo utilizado na siderurgia. Mas é utilizado em termoelétricas. Não é uma fonte de energia barata. É mais cara do que hidrelétrica. Então, quando falta energia hidrelétrica, usa energia termoelétrica à base de queima de carvão. Energia nuclear. Também é uma energia que gera calor. Então, você tem lá os isótopos radioativos que vão ser utilizados dentro de uma reação que vai gerar o aquecimento de uma caldeira, que vai gerar movimentação de uma turbina, gerando energia. A energia nuclear no Brasil não é muito difundida. Nós temos, então, três usinas hidrelétricas, sendo que apenas a usina hidrelétrica de Angra 1 está em funcionamento. Dois e três ainda estão em processo de conclusão. Certo? Bom, o Brasil recentemente descobriu uma nova fonte de petróleo. O petróleo brasileiro, o Brasil passa a ser autossuficiente a partir da descoberta dessa nova fonte, que é o pré-sal. O que é o pré-sal? É o descobrimento de uma camada de petróleo formada antes da camada de sal, de formação da camada de sal de aproximadamente 7 km. O Brasil passa a prospectar e utilizar essa fonte de energia. Ok? Bom, e por último, as energias alternativas. No Brasil, existe um grande potencial para a energia solar, um grande potencial para a energia eólica e também, pelo tamanho do nosso litoral, potencial para a energia maré-motriz. Falta o quê? Investimento. Buscando o processo de diversificação. Certo? Bom, pessoal, com isso, a gente vai se encaminhando para o final. Antes de ir embora, vou deixar uma dica para vocês. Entra lá no nosso site, tem conteúdo, tem material sobre esse assunto e sobre vários outros assuntos. Complementa seus estudos por ali. Certo? Então, entra lá no curso Enem Gratuito, certo? E segue o nosso material. Pessoal, na próxima aula eu espero vocês, eu vou estar aqui com certeza, espero que vocês estejam aí. Um grande abraço, foco nos estudos e tchau! 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 Tchau!